Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e sejam bem-vindos para mais um Dúvidas Paranormais, nosso quadro clássico que eu uso para tirar as dúvidas que vocês têm e deixaram nos comentários do vídeo da semana passada sobre o sistema de ordem paranormal, sobre sistemas de RPG, que eu saiba responder, coisas do canal, enfim. Começando pelo Lucas, Ryu e aí vai, que o nome é grande pra caramba, vocês estão vendo aí. Ele tem uma dúvida sobre o ataque especial do combatente junto com a arma de sangue, aquela habilidade que te dá uma arma de sangue, que dá dano de sangue. O que ele quer saber é se o bônus de dano do ataque especial, como que seria, se seria de sangue também. E cara, na minha, no meu entendimento sim, porque toda vez que você aumenta o dano da arma usando o ataque especial, você aumenta o dano da arma que ela tá dando. Então se é uma arma de corte, é dano de corte, se é um tiro, é dano balístico. Quando você inclusive usa uma arma energética, que transforma todo o dano em energia, se você colocar mais dano no ataque especial, é dano de energia. Então se a arma de sangue dá dano de sangue, se você aumentar o dano dela usando o ataque especial, você vai dar mais dano de sangue, porque é o dano que a arma tá dando. O Jovrit, não sei se é assim que fala o seu nome, mas tem uma dúvida sobre o bloqueio, na verdade duas dúvidas, né, sobre o bloqueio de tiros. Então vamos lá, primeiro, vamos falar sobre o bloqueio num total, tá? Primeiro que você falou bloqueio de tiros, não dá pra bloquear tiros, tá? Você só consegue bloquear ataques corpo a corpo, tá? Ou quando você vai ser alvo de um tiro, só conta mesmo a sua defesa. Agora, na segunda pergunta, você fala sobre a adição, somar o bônus de fortitude na defesa, e não é assim que funciona, tá? Quando você usa reflexo, na verdade quando você usa esquiva, você pode somar o seu reflexo na sua defesa, pra aumentar ali a margem de você não ser alvo, né, do seu oponente errar o ataque. Quando você tá usando o bloqueio, é só a sua defesa. O que vai acontecer é, caso o oponente acerte, você vai deduzir o dano de acordo com a sua fortitude. Então vamos supor que você tem 10 de fortitude, você vai receber menos 10 ali no dano que você receber, se você estiver bloqueando. Você falou também, por exemplo, da proteção pesada, ela dá 2 de resistência a dano. Então, no caso, você vai ser a sua fortitude mais 2, vai ser a sua resistência. É o tanto que você vai absorver de dano antes de tomar em pontos de vida. O Matheus Leina quer saber, que ele trouxe a pergunta clássica, né, sobre coisas infinitas dentro dos sistemas, não só de ordem, mas de qualquer RPG do tipo. Ele falou sobre a habilidade remendão do especialista técnico, né, que todos os equipamentos gerais diminuem a categoria I1. Então você conseguiria pegar mochilas infinitas e teria espaços infinitos pra levar o que você quiser. E na verdade, não, porque a gente tem aquela regrinha básica que bônus vindo das mesmas fontes não se acumulam. Então se você tiver inúmeras mochilas militar lá que te dá mais 2 de espaço, você só vai conseguir o mais 2 de espaço. E não mais 2, mais 4, mais 6 e assim vai. Porque é o bônus vindo da mesma fonte, você não consegue acumular isso. Então você consegue pegar uma mochila militar, aumentar o seu inventário em 2. E aí os outros itens, eles contam também no inventário, cada um da mesma maneira como é normalmente você faz o seu inventário. Não dá pra ter nada infinito nesse jogo. O Kaleb Gasha quer saber, basicamente, se o ritual invólucro de sangue consegue conjurar rituais. Pra quem não sabe, o invólucro de sangue é um ritual, se não me engano, acho que de quarto círculo, terceiro ou quarto, acho que é quarto. E convoca, que surge do sangue um clone igual a você. Então você pode dar ordem pra ele, como lutar com uma pessoa ou fazer alguma coisa do tipo, e ele vai lá e faz. Ele quer saber se esse clone consegue conjurar rituais. Cara, vamos lá, o invólucro de carne, se você lê ali a descrição, ele fala que ele não pensa, ele não tem raciocínio. E aí ele dá um exemplo, ele dá um complemento. Números de intelecto e presença são nulos. O que significa? Ele não tem pontos de esforço e ele também não pensa. Então ele não consegue, por exemplo, fazer um teste de ocultismo, que é com intelecto. Porque o valor é nulo. Sendo assim, o invólucro de carne serve pra fazer várias coisas, várias ações físicas, mas nada mental. Ou, obviamente, nesse caso, algo que use paranormal. Vamos supor que você tem uma arma e você quer bater com a arma, ele consegue porque ele tem força, ele tem agilidade e ele tem vigor. Agora, intelecto e presença ele não tem, então ele não consegue conjurar ritual. Ele não vai conseguir usar alguma habilidade específica, fazer algum teste de resistência que precise de presença ou de intelecto. Enfim, esse tipo de coisa ele não vai conseguir fazer. Só coisas físicas, como segurar, se jogar, sair correndo, atacar alguém. Enfim, esse tipo de coisa ele consegue fazer. O Iago Fernandes quer saber como que funciona o passo de dano. E, na verdade, eu acho que ele se confundiu um pouco. Ele até falou que ele sabe que tem isso em tormenta, mas não sabe como funciona, não sabe se é igual. E, cara, tudo que era relacionado a passo de dano aqui foi retirado, tá? Se eu não me engano, lá em uma das primeiras versões, nas primeiras versões do Ordem Paranormal, tinha algumas menções de passo de dano, alguma coisa assim, passo de ataque, passo de dano, enfim. Que eu não sei exatamente como que funciona no Tormenta 20, mas no Ordem Paranormal tinha, mas foi removido. Tudo que agora aqui aumenta ou que diminui, no caso de dano, ele aumenta um dado ou diminui um dado do mesmo tipo ali de dano, ou em testes de ataque, enfim, em testes, normalmente ele adiciona ou tira D20. Então, se for uma vantagem, é mais um D20, mais dois D20. Se for uma desvantagem, é menos um D20, menos dois D20. Na questão de movimentação, se eu não me engano, ainda existe um ou outro lugar ali do livro que se menciona passo, mas basicamente é o grau de movimento, o grau de distância, né? Vai desde adjacente, curto, médio, longo e extremo. Então, é a única parte que talvez o passo funcione, porque você aumenta ali um grau, digamos assim, de distância. Mas pra dano, ou pra testes, ataques, seja o que for, passo foi tudo removido. E agora, ué, mais um dado de dano do mesmo tipo, ou mais um D20 no teste. O Sunset Gits fez uma pergunta sobre o ritual Convocação Instantânea. Mais uma vez, vamos falar de mais um ritual aqui. Pra quem não conhece Convocação Instantânea, você deixa um item preparado, e quando você usa esse ritual, você consegue trazer esse item pra você, na sua mão, ou você consegue também, nesse meio tempo, você mandar o item de volta pra onde ele tava. A primeira pergunta dele é se ele consegue conseguir não tomar penalidade por estar com esse item. Cara, vamos lá. Fazer o ritual não é marcar o item. Marcar o item é só preparar. Então, vamos supor que você pegou lá uma arma amaldiçoada, certo? Você foi lá e colocou aquele símbolo do Convocação Instantânea e deixou ela, sei lá, lá dentro do QG da Ordem. Ela não tá no seu inventário. Então, você não tá tomando nada, nenhuma penalidade, nem nada. Quando você conjurar o ritual, o conjurar do ritual é justamente trazer de onde ela tá. A partir daquele momento, ela tá com você. Quando ela estiver com você, aí sim vale as penalidades de uma arma, de um item amaldiçoado, por exemplo, que se você falhar nos testes lá do atributo específico, você toma dano de sanidade. Basicamente, é isso, tá? Então, enquanto o item não tá no seu inventário, você não tem penalidade nenhuma. Com relação àquele período de uma hora, você perguntou se você pode enviar vários itens e não é bem assim que funciona. O que acontece? Como eu falei, o item tem que tá marcado. Ele tem que tá previamente com um símbolo neles, tem que ter preparado o item e deixado ele em outro local. Quando você conjura o ritual, você traz. Do momento que você conjurou o ritual e ele tá na sua mão, você tem até uma hora pra gastar uma ação de movimento se você quiser e esse item sai da sua mão e volta pra onde ele tava. Vamos supor, vamos falar de novo daquele item, vamos supor que você pegou uma arma amaldiçoada, deixou ela preparada, ficou lá no QG da Ordem. Você foi pra sua missão, no meio da missão você fala, putz, eu vou usar o meu ritual e eu quero trazer a arma pra minha mão. Ela, puff, vai aparecer na sua mão. Durante o combate você vai usar. Acabou o combate? Tá sobrando ainda? Não deu essa uma hora? Não. Cara, eu não quero mais ficar com ela. Você gasta essa ação de movimento e ela volta pra ordem e você não tem mais a penalidade porque ela não tá mais no seu inventário. Então, basicamente, seria assim que funciona. Mas você não consegue fazer isso várias vezes. Na verdade, você até conseguiria se você tivesse marcado vários itens. Só que você ia ter que conjurar esse ritual várias vezes, uma vez, pra cada item que você marcou. E essas foram as dúvidas de hoje. Como sempre, eu espero que vocês tenham curtido. Não esquece do like e de se inscrever aqui no canal e de deixar uma pergunta. Se eu não respondi a sua pergunta hoje, deixa aqui nos comentários desse vídeo que provavelmente eu respondo no vídeo da semana que vem. Beleza? Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui, que continuam acompanhando o canal e olhos sempre abertos.